Não meia-meia-se Nossa, o pé tá bom, eu vou ver se é uma merda essa Se bem que se for meia-meia-se, tá bom também Ah, mas eu tenho foto já daquela, daquele, ah Tá bom, eu vou ver se é uma merda O que é isso aí? É isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.